Olá, sou Caroline Marques, professora do curso de Medicina da Universidade Federal de Alagoas, no campus Arapiraca. Sou professora e pesquisadora nas áreas de Biologia Molecular e Genética, voltadas para a área da saúde. Dentro dessas linhas de pesquisa, investigamos principalmente a influência genética humana na ocorrência de doenças e também trabalhamos com ferramentas moleculares aplicadas no diagnóstico de doenças infecciosas, como por exemplo, doenças causadas por bactéria, como é o caso da ranceníase, e até mesmo doenças causadas por vírus, como é o caso da Covid-19. Sou o Faw, sou cientista e estamos juntos pela Marcha Virtual da Ciência. Legenda Adriana Zanotto